Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda o meu canal. Estamos em novembro e esse mês teremos vídeos todos os dias. O vídeo de hoje é mais uma dica, é uma aula, mas é uma dica porque é muito rápido. Bom, todo mundo ficou encantado com as aulas dos ursinhos carinhosos e as coisinhas cut que eu tô postando aqui no canal. Por quê? Porque nos faz relembrar nossa infância. Ai, a infância. Eu amava também os ursinhos carinhosos, já contei pra você lá no vídeo deles. Se você não assistiu a aula dos ursinhos carinhosos, vou deixar no cart aqui. Clica e assiste porque tá muito prática e muito linda. Hoje eu vou ensinar o arco-íris que eu fiz a peça junto, os ursinhos e eu coloquei no arco-íris. Eu vou ensinar o arco-íris hoje. Olha que legal! É bem legal e dá pra compor vários cenários de vários temas. E vocês conseguem fazer também pequenininhos como chaveirinho, gargantilha, que a meninada ama esse tipo de coisa. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no ateliê. Bom, bora lá! Rolinhas. Uma roxa, azul, verde, amarelo, laranja e rosa. Aqui cada bolinha tem nove gramas e meia. Gente, vamos fazer um rolinho com todas. Fiz os seis rolinhos. Vamos colar um ao outro com cola branca. E agora eu vou dar forma ao meu arco-íris. Virando e fazendo uma meia lua. Vou usar com base uma ferramenta redonda pra seguir. Fica assim. Agora vamos deixar secar e só depois que estiver bem seco, prosseguimos pro próximo passo. Para as nuvens, vamos precisar de duas vezes 45 gramas de massa. Então, pra cada nuvem, 45 gramas. Nós vamos fazer um rolinho gordo, tá? Eu dou uma achatadinha, mas bem leve, que eu quero que fique bem gordinho. Vou pegar uma estequinha de faca, ou pode ser uma estequinha de agulha, e vou marcar, ó. Vou marcar pra fazer os gominhos da nuvem, tá? Então, eu marco assim, aleatoriamente mesmo. E depois que eu fiz os gominhos, eu venho com o meu dedão, ó, arredondando cada gominho, tá? Então, eu aperto e arredondo. Olha a diferença, tá vendo? Desse pra esse, ó. Eu aperto aqui a massa no gominho. Aí, quando eu faço esse movimento, a massa já sobe pra cá, deixando mais redondinho, ó. Ó. E aí, vai alisando tudo, tá? Depois da nuvem pronta, eu vim com o arco-íris, ele tava totalmente seco, e colei aqui. No meu caso, quando eu fiz o círculo, o semicírculo, né, do arco-íris, essa ponta ficou menor. Então, uma dica. Quando vocês forem fazer, façam o rosa maior, o laranja um pouco menor, e assim por diante. Que a hora que vocês fizerem a volta pra ficar redondo, vai dar certinho. No meu caso, não deu, e eu tive que colocar aqui, ó, uma bolinha pra segurar e pra tampar o defeitinho, tá? Outra dica muito legal é vocês utilizarem os pós-encantados do Diego Dutra. Então, vocês podem passar na nuvem e no arco-íris, que fica muito lindo e cintilante. Vai ficar muito, muito cute. E tá pronto o nosso arco-íris. Vocês podem fazer de vários tamanhos e pra várias coisas. É um acessório bem cute e que combina com várias outras peças. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, pessoal? Gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, essa dica bem curtida. Não esqueça de dar like pra mim. Deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo. Beijos criativos. Tchau, tchau!